Música Desenvolvimento, recurso humano e a variação deve efeito para o desenvolvimento social na economia da Saunen. Oferta à educação se aumenta o número de lideranças deve ser a dia de aglutando recurso humano ou de contribuir para o processo de desenvolvimento nacional. A reba recurso humano deve ser um fator importante para o desenvolvimento na Saunen. O governo cria fundo de desenvolvimento capital humano. O objetivo é desenvolver recurso humano e a área estratégica prioritaria Sira. Lirou-se formação profissional, formação técnica, bolsa-estudo, no tipo formação Sira-CELUC. Diretora Executiva Azar, José Luiz Oliveira Hatetet, mas que cada tina, governo Haruka Timuruan Sira, vai estudo e aralheur. Lirou-se programa bolsa-estudo, mas bem bem-vindo a bolsa do Sira, remata-se no estudo, no fila-mai Timor. Governo, a propriedade, vai ser. Ato aplica Sernia Matenic, na experiência de Becira Retan. A questão acontece no Ministério da Saúde. Durante o governo, foi oportunidade para o doutor Sira, de fazer curso com a formação. e a área especialidade OIUEN, mas bem-vindo o governo, a plano, a to coloca em uma Sira, e a ida-ida em a área, o salário não é adequado, o Sira, nem mérito. Também, doutor especialista Sira, tem que procurar-se Sira na clínica, na farmácia, ou de for assistência saúda. O governo, a ida-ida em a área, a plano, a ida-ida em que dia, quando vai, desenvolvimento de recursos humanos, e a ida em fundos de recursos humanos, a ida em que a apoia, a ida em que a escola está, a nossa especialista, e a ida em que a escola está fazendo um plano, e a nossa nação precisa de recursos humanos, que é o INSA, não hira, não... não... o INSA precisa de recursos humanos, que é o INSA, que é o desenvolvimento do Número. Isso é o plano. Também, naquela época, o INSA está sendo estudado, para que depois a gente aproveita o que a gente tem e coloca a Círa e faz a gente ver o que é o melhor, o que é o melhor, o melhor lugar, o melhor lugar, o melhor lugar, o melhor lugar. Então, a gente vê que a gestão dos recursos humanos é a eficiência, não a eficácia. E aí, em geral, estamos lá em relação aos políticos e nos temos a visão do Estado. Quando o plano de desenvolvimento dos recursos humanos é uma cladina, nós somos político, mas, a gente após a decisão do destino da nação, não é? Não tem a visão do Estado, mas não tem a visão do indivíduo e familiarizado, mas não tem a visão do Estado. Segundo o problema do Ministério da Saúde e do hospital, o governo tenta aproveitar o governo, mas vemos que o Ministério da Saúde, de propósito, tenta atuar vantagens, acontece o desenvolvimento do setor de saúde sem privatização. Obrigado. 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 O hospital nacional, Flávio Brandão Hadeten, hospital nacional, sempre a ruta do torcer, baixa toda a especialidade e a estrangeiro. Maibi, banheira, sira fila, mãe, ralocanara, salário, ba doutor especialista, timorou em diferentes têbis, o doutor especialista estrangeiro. Música 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 e se reteneram e se dão o que é. A operação social ou a intervenção social com os médicos especialistas é quase raro, mas também a intervenção especialista depende da modalidade de seus habilidades, mas também o suporte técnico ou de uma tecnologia que precisa suportar e precisamos de serviços que tem que me equipar. Sim, isso é um problema que não é feito para a escola estrangeira. Quando os médicos especialistas estão em meio da rua, e se fosse MDSH, quase que o resultado era zero. Então, a gente tem que fazer isso. A gente vê que os fundos são em meio da rua, mas a lei não permite. Então, meus valores continuam em meio da rua para ser até aqui. Presidente da Associação Médica do Timor-Leste, André Monteiro, considera que o Timor-Ombarac faz curso especialidade em área, mas também o governo da sua capacidade no plano DIAG. A total especialista será em meio da área. Os dados da Associação Médica do Timor-Leste e o Dr. Especialista Ramutuk Limanulo mais bem do governo continuam com o espaço na confiança do especialista estrangeiro, onde gasta o Sanbot Basira. O cardiologista também, o seu governo atua para o equipamento, onde facilita o serviço do Dr. Especialista Sirenien, e o Hospital Nacional no Hospital Referências Sira. Ourgical. A reporting da Associação Médica do Timor diz Ocưng eu deixei em meio da minha羅ha quando amava quando assim. guy کbrava quando é atua para estudar, porque minha jobs sempre tiram a qualidade de saúde dosimentos que dormiam, assim que eu dico, então não adagio a deционais a locair, Eles também estão olhando para as pessoas de março. Depois, eles estão no domicílio. Eles estão em 모델�位置 em se portou. Eles estão fazendo de kepada-da para-all일 deOTA. Eles estão no domicílio. Eles estão respondendo. Eles estão no domicílio de escola. Eles estão no domicílio de ir aos hosp Bhagavan. Eles estão em 2003 no domicílio de não trabalho. Eles estão no domicílio. Eles estão no domicílio de neediro em espérito. Eles estão no domicílio. Então, eu aprendi a gente como uma pessoa, e eu não aprendi, me dá uma garota de pesquisa, e eu não me lembro, e eu vi tudo isso, então eu já tinha visto que a gente tava com a gente, quando eu me lembro do governo, quando eu tinha médico estranhos, agora eu aprendi a gente aprende, para fazer uso de provas. Falei, vou aprender com a família. Falei, vou aprender com a família. Falei, vou aprender com a família. Para fazer isso, a gente aprende. Isso é o challenge. O governo provoca, se a gente está aprendendo a família. Eu estou aprendendo com a família. eu estou em Timurwan. O Tio-Tio não está em maus. Eu estou aprendendo com a família. Não está em maus. Quando essa é a família, se não aprendendo com a família. Mas a gente tem que fazer isso. Depois, o regulamento daquinha, quando a gente regula, por exemplo, quando eu estou em hospital, eu estou falando que o médico não está, mas a gente está entregando, quando a gente está em interação, com os médicos e senhores do hospital, porque o médico é muito importante, mas o médico não está atendendo, mas o médico não está em hospital, mas o médico não está em hospital, A CIDADE NO BRASIL e então a gente tem uma experiência em área de saúde e também tem um curso em área de especialidades. A máquina de fazer o equipamento de laboratório, o nosso servidor, o nosso serviço é melhorar o serviço de atendimento público, Mas então, a gente tem que fazer isso sem cuidado, depois pode ser estraga, pode ser uma confusão de diálogo. E há de propósito para depois, o que será? Eu, particularmente, mais investimento. Por exemplo, há uma clínica que começou, e há equipamentos para os laboratórios que são diálogos do que os hospitais. Mas, na realidade, há apoio mais auxiliar para o hospital. Mas, também há falta de controle da orientação política. Há uma política de serviço de saúde, política, e também há apoio para o setor público e para o setor privado. Também há controle da orientação política. Há uma oportunidade para ter uma clínica privada. Há uma clínica privada. Há uma clínica privada. Há uma clínica privada. Os políticos têm a visão do Estado e eles têm independência. Quando eles têm independência, eles têm que ter independência. Eles têm que ter independência para recursos humanos, ou se Cuba, ou se é Austrália, ou seja. Enquanto eles têm, eles encorajam a ganhar confiança e assumem a responsabilidade. Eles têm uma ideia irônica. Relaciona com o Ministro da Saúde, Odete Freitas Belo-Hatéten. Governo, lá os lavou a atenção para a doutora especialista Timor-Oansira. Maibeta, no Timor-Leste, foi ensaiado a situação do Adésimo. No Né, o Governo se erradia a gestão, onde erradia a lei, não regula a doutora especialista. Se está a cara que sai funcionário público, está lá atuindo, lá lá que sai funcionário público. Se senta que sai funcionário público e retam o salário e tu ande, o salário mínimo, ele fica em fila para a doutora especialista. Mas o Governo não está atuindo, mas o Governo não está atuindo. E o tempo ainda se adia para a doutora especialista. A doutora especialista é a situação do Adésimo. Agora está a situação do Covid-19. O salário mínimo é um salário mínimo, mas o salário mínimo é suficiente para a doutora especialista. Sabem, se é Timor, o salário mínimo é suficiente para a doutora especialista. Mas o salário mínimo é um salário mínimo. O médico geral é um salário mínimo de 250. Primeiro, então, o QAM primeiro. Depois, de repente, se adia o sistema, se adia a gestão, a proposta, muda a lei, mas o médico pede a lei, não é qualquer 600 dólares. O terreno, o tempo, lá, não é a mudança. Presidente da Associação Médico Timor-Leste, André Monteiro, nos preocupa o salário mínimo de governo, foi o doutor especialista Cira. Também o doutor especialista Timor-Leste, foi o salário mínimo de salário mínimo de com o doutor especialista Cira. Você é estrangeiro. O cardiologista nem conceder, mas que Timor-Leste, o QUNAN, o Na, Maibeto, o Inoro, governou a sua capacidade. No plano, a Tuhareba, a doutora especialista Cira, Neberamata, o Na Estudo, e a nação Cira-Hanesan, Portugal, Austrália, Índia, Cuba, China. No selotan. No solna aberta, o Colコ Institute, Another Evil Mal Sylvia, A sashação Médica, porque a gente não tinha experiência para a área médica do Hospital Nasional, não conseguia um consultório, mas não conseguia ter acesso à saúde. A gente não ajudou também de ser aqui. Os seus profissionais estão muito difícil, pois não não conseguiu ter acesso à saúde. A deputada doscritas não disse, ainda não conseguiu ter acesso à saúde. Um dia, as pessoas falam, mas que eles falaram. Então, quando falam em casa, quando falam aí no Tito Morrass, é o Dr. Sebeleka. Ele foi todo mundo, ele foi um terminador. Quando falam em casa, eu falo que o Tito-Tito foi um Futebol de Saúde. Eu falo de Saúde para o Tito Qualidade São. Eu falo de boa equipe em casa. Eu sou de formação especialista, eu falo muito especialista para a Tito Filipinos. Nós só nos ensinamos o trabalho, nós nos ensinamos o nosso trabalho, e o nosso dia nos ensinamos o trabalho. Isso acontece agora, nós nos ensinamos o trabalho da lei, então o médico faz o trabalho da lei, e a aumenta a capacidade, o trabalho, a capacidade, a habilidade da lei, a qualidade aumenta, depois nós nos ensinamos o trabalho da lei. Temor-e, nós nos ensinamos lá. Nós temos o trabalho, temor-e muito nos ensinamos, e depois, a gente tem que dizer que é o Timor, mas, como, agora a gente tem que ter uma sentro de Kurasão aqui, agora, o plano de mim é o laran. Mas, agora, o que é o Malaysia, o Singapura, mas, o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O ministro da Saúde, Odete Freitas Bello, explica que o Dr. Sir Nebe é especialista e estrangeiro na fila Mãe Timor-Leste, que é uma oportunidade para o especialista para o serviço e a capital para o serviço e o hospital referência, que não tem problema para o ministro da Saúde. O governante tem salário para o Dr. Especialista Estrangeiro, Asliu Comparo Timor-Leste, que é o Dr. Especialista Estrangeiro, que é uma raça que o dinheiro no transporte, que é o uso do serviço. O jovem da Saúde. O tempo tem que fazer o serviço é muito o clínica privada. O governo tem o serviço, como se torne o serviço. E tem que fazer o clínico privado. Para isso agora, se cada que vai causar Covid, não precisa estar por ajuda. Também é o clínico privado, se cada que vai fazer espaço, baixa e ajuda, matam para pacientes. Tome o tempo, o Covid, ajuda, muda para. para a vela mantém o serviço de o localização monotona e também saque-lhe-te lá, coopera-lhe-ma. A turma mesmo tem que mudar. Se ele é direito, então não se ele é lado. Então, se for o salário para se ele, ao mesmo tempo, se ele é custo, se ele é living allowance, não se ele é livre, não se ele é livre, não se ele é livre, não se ele é livre. O salário médico especialista se ele é livre, não se ele é livre, não se ele é livre. E a diferença, a diferença é que se ele tem em relação a uma, a uma, a outra coisa que ele é livre e a Aluense, que é o salário, mas precisa de subsídio para o transporte, mas não precisa ser um remontante, mas não se ele é livre. E depois, a gente tem que ir, a cor, ele é um governo de alho para o salário. Por exemplo, nas cumprimento de Cuba, a tortura é o salário para ele. Mas ele é um acordo, ele é um processo de discussão, e se for treinamento, capacitação, apoio e ensaio, e se for a nossa sala. Especialista cardíaco Dr. André Monteiro Suzeire para o Governo do Ministério do Saúde. Em Hirato Haruka, o bolseiro da escola, onde a sua especialidade tem que colocar a área na BC Falta Especialista. No NEIC, o bolseiro será na fila, pela aplica matemática, na BCR e a ONAM. No Governo, a Bela Depende e BB, que o Dr. Especialista Estranzeiro, também Timoruan Matenegbarac, a tua aplica ser na experiência, mas também o equipamento pode facilitar o serviço e da NEMAC, sem dificuldade para a CIRAM. Gasparinha de Souza, Zovelda Costa, GEMEN.